Sementes de mostarda na orelha para ajudar no tratamento de algumas doenças. Sim, isso acontece. A gente está falando da auriculoterapia, uma técnica milenar chinesa que agora é oferecida em alguns postos de saúde aqui de Passo Fundo. Confira as informações na reportagem. A Cleusa foi para o posto de saúde para testar a auriculoterapia. O tratamento pode dar um jeito nas dores nas costas e joelhos. Melhorar um pouco das dores, para não precisar estar tomando muito remédio. Esperar os resultados agora. Resultado, agora vamos esperar os resultados. Aqui no posto de saúde do bairro Risse, a auriculoterapia é oferecida há dois meses. É uma técnica que vê a orelha como um sistema com vários pontos energéticos que podem auxiliar no tratamento de várias doenças. A técnica não substitui o uso de medicamentos, mas pode fazer com que ele diminua no decorrer do tempo. Um exemplo disso é o da dona Lourdes. Ela sentia dores na coluna, enxaqueca, insônia e tinha problemas no nervo ciático. Com a técnica, sentiu melhora já na primeira sessão. Fazendo, não fiz mais injeção, nada. Estou bem. Valeu a pena, então? Valeu. Meu Deus do céu. Dico para todo mundo que é muito bom. Já falei para diversas pessoas. A auriculoterapia é uma técnica milenar chinesa ligada à acupuntura. A orelha é vista como um microsistema que representa todo o corpo. E neles são colocadas sementes de mostarda, que estimulam determinadas áreas do corpo. Aplica nos pontos específicos de determinada queixa do paciente. A gente monta um protocolo. Eu vou citar o exemplo da ansiedade. A gente trabalha pontos do mental e emocional, pontos específicos da ansiedade mesmo. E pontos também que o paciente se queixa de dor, enfim, alguma outra queixa. Então, toda a nossa orelha tem pontos específicos que a gente trabalha. E a função da semente de mostarda é realmente dar o estímulo nesse ponto energético para estar equilibrando o organismo, aliviando a dor e aliviando a queixa. Na maioria das vezes, essa terapia é complementar a outros medicamentos. Mas cada caso é um caso. No geral, a auriculoterapia pode ser tanto complementar ao tratamento medicamentoso ou as outras orientações, ou pode ser realmente o tratamento único do paciente sem o medicamento. Mas vai depender muito de cada paciente, de cada situação. A alternativa é oferecida pelo SUS e está disponível em quatro postos de saúde de passo fundo. Nos bairros Risse, Operária, São Luís Gonzaga e Nenegrefe. E a procura só aumenta. No início, as pessoas não conheciam muito. Então, a gente foi sugerindo para um paciente e para outro, dependendo da queixa desse paciente. E um paciente foi indicando para o outro, porque eles acabaram vendo benefício, vendo melhora. Então, o ideal seria que o paciente voltasse em uma semana, mas muitas vezes não está sendo possível, porque a procura está sendo grande mesmo. E essa é só uma das práticas integrativas oferecidas pelo SUS. Ainda tem reiki, meditação, acupuntura. E no decorrer dos próximos dias, a gente vai te mostrar essas outras alternativas aqui no Hora da Notícia.